Você escolhe, eu começo. Marcha. Aqui vamos. Tá ligado, família. Levanta a mão. Penúltima batalha da noite, depois não vai ter mais a gente. É só no CK, entendeu? Últimos momentos, família. Levanta a mão. A porra. Vem, Valente. Olha o Valente. Olha o Daishim. Eu vou puxar, vou puxar, vou puxar. Quem tá animado levanta a sua. Vem, Valente. Vem, Valente. Final do ano é mongaguai. Eu lanço corte e fio afio. Vem, Valente. Vem, Valente. Final do ano é mongaguai. Eu lanço corte e fio afio. Vem, Valente. Vem, Valente. Eu vi vários mano embaixo do poço, no fundo, Nintendo, vou voar no pescoço Eu não corro por mim, por isso eu vou explicar Eu quero subir no topo pra tirar eles de lá E é isso, eu boto minha visão de não tinha nada Eu boto frase, eu boto vida, eu boto alma Eu boto frase, eu boto frase na levada Decide colocar melodia onde tinha bala E é isso, eu boto frase, quase perfeito Porque ninguém é perfeito, isso é só o conceito Porque quando eu morrer vou matar o respeito Máximo respeito, amor te encaro com o peito Demorou, 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 demorou 3, 2, 1, rima! Melodia em forma de bala, eu não concordo com essa falsa disciplina Tem falsos homens que põem melodia e façam a bala pra pôr o cabo das mina Então não, não que eu não sabia de bala Mas seu cabaço, tem o titão no fundo do poço Quando tu vai pra cima, caga na comida do titão de baixo É, não sabe o que tu tá te falando? Porque eu não tô nessa hipocrisia Eu trouxe essa mala no fundo do poço e falei Você volta em 7 dias É, porque eu fiz a própria psicologia E quando eu entendi os problemas dela Eu entendi que era só uma mulher que foi chamada de vadia E quando eu entendi o primeiro round faz muito barulho E pra olhar o ordem de rimas Barulhos pra quem gosta das rimas de Daechi Diferentemente, barulhos pra quem gosta das rimas de Baweb Vocês vão à webe, 1 a 0 e mais da vida perdidos Tudo que vai, vulta Tudo que vai, vulta Vem assim, vem assim, vem assim Não, 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 esse não, esse não, esse não Eu amo rap, eu faço rap, eu quero quem botar esse cara na levada do movimento Eu amo rap, eu faço rap, eu faço rap, eu faço Eu quero quem botar esse cara na levada do movimento Eu quero oh, 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 oh Mas que é ele, caralho, mas que é ele, caralho Isso é esse, caralho, isso é esse, caralho Oh, 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 oh Eu sei que você tem melodia, porque no primeiro round você mostrou Mas pra aqueles que deram dislike e não gostou Cagaram pra melodia, só procuraram seu flow Porque hoje em dia tá tudo assim, tão olhando só pros likes Pensando, será que essa batalha vai ter hype? Se não tiver visu, nem vou clicar nesse vídeo Depois mandar tomar no cu, quem pratica suicídio Então, tô cansado disso, essa cena já tá tóxica Se bem que eu sou uma planta e tenho uma situação agrotóxica E se eu tô crescendo, é porque eu fui prepotente Nas raízes eu fui verdadeiro, na minha frente ele semente E dos vários, yeah, yeah, yeah Rima de três, dois, dois, um, rima Tomaram bala dentro da periferia E eu vício enquanto eu fazia rima Suicídio, até o mineiro se suicidou Quando ele se suicidou, ele virou poesia Não sei se você entende o que eu faço Por isso que eu vou amarrar meu cadarço Tipo uma planta, não entendo Por isso eu sou um gênio Você tá entrando em agrotóxico Eu tô entrando em oxigênio Então, eu quero ver se você entende o que eu faço Eles não ligam pro hype, mas querem ligar pro espaço E é por isso que eu trago a sagacidade Com flow ou rima, eu tô disposto a trazer o rap de verdade Terceiro! 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 Terceiro round! Quero que todo mundo levantar a mão É quatro primeiras E aí o Dominique Dom falou que hoje a estudante tá incrível, hein, Gb? Ô, Gb! Qual é o nome do mano? Dominique Dom, eu sou o menino Um beijo pra você, Dominique? Não, mano Vai, caralho Vai, caralho Vai, Maia Senhor, não Futuro, mas eu guardo isso aí, ó Ai, filho, ó Depois do primeiro passo Não tem como mais voltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quando você pensa em regressa Lembra de lutar por você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ele virou, ó Ó, ó Ó, ó Sim, caralho Sim, caralho Sim, caralho Sim, caralho Ó, ó Ó, ó Eu lembro do mineiro no metrô Dentro do vagão Vestindo balaclava Rimando pra pessoas que não queriam ouvir Pensando que seria Só as últimas palavras E um show que tava muito quente Achou que eu tava andando no vagão No fundo era lava Quando ele morreu Ele virou poesia Mas quando tava vivo Ninguém escutava Então Eu sei o que eu tava falando Porque a minha rima Em meio a batida Posso te falar que eu sou tipo Doutor Haylook As pessoas só morrem Quando elas são esquecidas Então Quem sei do que eu tô te falando Não tem problema Aqui não se nega Eu não vou esquecer do mineiro Até porque Hoje o Alzheimer não me pega Realmente Realmente Eu tenho poesia De verdade De verdade Eu coloquei minha alma Aqui na batida É Porque quando as pessoas morrem Se elas não morrem São esquecidas Agora que eu entendi Porque eu vou estar morto Pro resto da minha vida Enfim E é isso mesmo Por isso que eu trouxe Desempenho Eu não tô entendendo Por isso mesmo Que é que eu tô te batendo Quando o mineiro rimava Todo mundo cagava Só que eu trouxe O verso vagabundo Ainda bem que a minha mãe falou Que eu não era todo mundo Você concorda que se fosse Só a sua opinião Talvez ele ainda estivesse Ainda vivo Você concorda que Depois que ele morreu Aí falaram Nossa Eu li todos os livros Você vai entender Que o mundo afeta sim Através dos princípios e valores E a maior prova disso É que ele lute a hype E depois que morreu Ficou cheio de sentidores Quando um mineiro fazia poesia Aí eu vou ter que mostrar O porquê que eu trago O verso da periferia Realmente o mineiro Inspirou vários mano Que vem da periferia Tipo o Barreto Tipo o Doupé Não tinha seguidores Agora nós já tá pra hoje em dia Pode ser A junção de todo dia Só que são pessoas Que estavam desde o começo E não os faço hype Que abraçou a hipocrisia Eu não tô falando De quem cola nas batalhas Eu tô falando De quem tá atrás Da merda do teclado Que fala que o mineiro é foda Mas quando ele não tinha hype Tava igual um arrombado Não Eu não quero ser arrombado Eu dou um abraço Porque ele era meu irmão É É porque ele não me conhecia Mas eu sabia Que eu tinha que escutar Na multidão E Se você não entende Como eu faço Porque eu mostro O verso é lírico Ele não tava aqui Pra eu conhecer Mas eu conheço A poesia dele Pelo espírito Só que o problema É que o sistema Se porta igual um exorcista Ele tira o espírito Daqueles que tem alma E se você tiver mais Lá me fala Que é narcisista Você não tem sua base Até porque Você entendeu Que eu não curto essa lombra Um mineiro Diversos anos Olhava no espelho E perdia para a própria sombra É Por isso eu vou te explicar Porque o rap Não se divulga por sexo É porque eu perdi Pelo meu rosto Quando eu me olho No reflexo E eu não sei se tá percebendo E é por isso Que eu não pago de Orochimaru Se um mineiro Não conseguiu morrer Pra sombra Eu ressutei Mais um Shikamaru O que eu não pago de Orochimaru Orochimaru Mano Vou pedir mão Porque mano Põe barulho pra todo mundo E nós vamos fazer O bagulho mais assertivo Uma mão